Olá, sejam bem-vindos. Para você que está conhecendo o meu canal agora, eu quero me apresentar. Eu sei que tem muita gente aqui que já sabe que eu sou terapeuta holística, que eu sou taróloga, mas o que a Cássia tem e a dica que eu recebi disse, gente, a gente não sabe o que você faz, Cássia, comenta aí, fala aí quais as técnicas, eu acho bacana, gostei da dica. A questão é, nossa Cássia, você vai ter que sentar e explicar. Sim, vamos lá, e tá certo, a gente que está chegando no lugar, a gente quer saber como se fosse um guia turístico pela vida profissional do terapeuta, não é mesmo? Então vamos lá, prazer, sou Cássia Suzana, Eu sou taróloga desde 1993. Ganhei o meu primeiro tarô da minha avó paterna, avó Janete, e o segundo tarô foi da minha mãe. E dali deslanchou, sendo que o que motivou, né, e eu acredito que quase todas as tarólogas da minha época foram as revistas do João Bidu, não é mesmo? Porque tinha aqueles recortes do tarô e tinha como jogar, e aí a gente pegava, cortava, colava na cartolina e começava ali. Ali, a minha avó vendo que eu tinha jeito pra coisa, peraí, minha neta, eu vou te dar um presente. Um belo dia, cheguei em casa, tava lá, a minha primeira, meu primeiro deck de cartas da editora Pensamento. Nunca vou me esquecer meu tarô de Marcele, e ele ainda existe, ele ainda tá comigo. Daí veio o segundo, que eu sou fã dela, que é o tarô dos anjos da Mônica Bonfilho. Nossa, gente, foi maravilhoso. Ganhei, ganhei. E daí foi, até que um dia, trabalhando no centro de Viamão, a minha franqueada do Boticário, que eu trabalhava no Boticário como vendedora, ela abriu uma loja esotérica. E dali deslanchou também. Ela colocou uma senhora, dona Luísa, querida, trabalhar na loja, ser gerente da loja. E ela que introduziu, acho que todo, quase todo Viamão, a conhecer o reiki e outras terapias e trabalhos terapêuticos. E ela me introduziu no reiki nível 1, a primeira vez, me levando pra... Gente, faz tanto tempo, eu peço perdão, porque eu não me lembro do nome da mestra na época, pra tu ver como eu fui, fui tão crua, fui tão confiante, e aquilo me fez tão bem, que eu não me atentei. Mas, fiquei com nível 1 durante 20 anos, se você não vai, se você queira acreditar. Isso aí foi muito interessante. Quando eu vinha sair do meu emprego de carteira assinada, que já fazia muitos anos, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu estava desconectada, estava precisando fazer a transição, eu estava com intensos problemas de saúde, e eu queria cuidar da minha filha, eu queria aproveitar mais a vida dela, a infância dela, e foram feitas várias escolhas, e uma delas, como eu já tinha feito durante um curto período, uma sala de atendimentos na minha antiga casa, com um tarô, e só o reiki nível 1, e depois eu saí, porque eu precisava trabalhar, a minha filhinha nasceu, enfim, aí eu saí de novo, depois desse período, depois desses 20 anos, exatos 20 anos. Meu Deus do céu, como o tempo passa, gente! E hoje, desde 2017, foi quando eu pedi demissão e adentrei nesse caminho, e foi os mentores que me auxiliaram, isso com certeza, isso eu não tenho dúvida, porque quando começou tudo a acontecer, toda mudança a acontecer, os clientes voltavam, naturalmente, tu tá atendendo, tu tá atendendo, tô precisando de alguém de confiança? Eu disse, tô! Eu não dizia mais não. Tô! Mas era o tarô, era o tarô. Quando eu saí, eu fiz curso de massoterapia, eu fiz curso de depilação, que obviamente, com o tempo, foram caindo, né? Porque, justo naquele período da transição, entrou na minha casa uma mestre em reiki, querida e gentil Neuza. Eu fiz com ela o nível 2, o nível 3, foi maravilhoso, E depois, eu fiz o mestrado com a Clessie, da antiga loja Aroma Equilíbrio. E com a Clessie, que ela ainda não ia fazer uma turma de mestrado de reiki, foi muito interessante, ela me apresentou outras oportunidades, e pra você ver, quando você sai de um lugar e você volta pra essa vida que a espiritualidade te conduz, ela coloca as técnicas direitinho que você precisa. Então, eu já tinha o reiki, nível 3, né? Eu sempre gostei muito de energia, eu sempre fui muito sensível energeticamente, até muitas coisas me atacavam, e foi justo o reiki, que trabalha com a energia aqui, que fez com que eu me protegesse mais energeticamente no campo áurico. A Clessie me apresentou a radiestesia. Você quer fazer um curso de radiestesia? Quero! Ali, tudo fez sentido. Em seguida, dentro da Aroma Equilíbrio, a Clessie deu oportunidade pra Andréa Prev, que ela era, como é que a gente se diz, facilitadora autorizada das mesas radiônicas da Regia Prado, maravilhosa. Eu fiz duas, a mesa rosa e a Portal Sirius com Andréa Prev. Aí, depois, foi assim, né? Crescimento, estudando, estudando espiritualidade, participando de grupos. Fiz cone hindu, né? Cromoterapia, voltei a estudar cromoterapia. Eu fiz também reiki xamânico com a Neuza, que foi maravilhoso, né? E ali, as coisas começaram ainda mais vir e aprofundar na minha vida. Comecei a ter muito mais intuição, muito mais expansão no plano espiritual, muito mais chamamento dos meus mentores pra esse meu trabalho, até que eu recebi a autorização da minha mentora, vovó Catarina de Aruanda, que quando eu estive no Vale do Amanhecer e eu saí do Vale do Amanhecer com todo carinho e todo respeito e toda autorização que eu tive deles e a compreensão que era hora de evoluir, nunca me senti tão acolhida e nunca me senti outra coisa senão majaguar, uma ninfa do Vale do Amanhecer e sou até hoje, me considero até hoje e respeito a doutrina de Pai Ceta Branca, que eu recebi a autorização dela e de Pai Pereira de Aruanda e dos outros mentores junto com o povo cigano a fazer estudos na plataforma espiritual que está vagando na atmosfera da Terra para outros estudos na área terapêutica, é musquitinho, na área terapêutica psicológica e pediram que eu também efetuasse estudos aqui na Terra sobre os registros e vidas passadas. E ainda tenho que continuar estudando sobre isso, ainda tenho que continuar efetuando estudos contínuos sobre campos astrais, sobre os corpos, sobre os doze raios, sobre os mestres ascensionados. Então quer dizer, não é porque você entrou que você para, você continua porque a própria espiritualidade quer que você esteja atento a todas as mudanças que estão acontecendo na Matrix, aqui na 3D, também no plano espiritual. Então, as técnicas que eu trabalho. tarô, radiestesia, mesas radiônicas, a rosa e a portal sírios, conindu, reiki, sou mestra em reiki e também sou mestre em tarô, eu ensino tarô, e também trabalho com a regressão. A coisa mais interessante de estudo é que a própria espiritualidade me intuiu também a criar um tipo de técnica nas quais eu pudesse reunir algumas delas, algumas dessas técnicas, que pudesse trabalhar de forma terapêutica, agrupada e em sessões com os clientes. Para que a gente pudesse trabalhar com autoconhecimento, fortalecimento, fortalecimento de energia pessoal, quebra de barreiras magnéticas, que com certeza algumas pessoas vinham com muitas barreiras e que essas barreiras poderiam ser quebradas, rompidas, que vinham de vidas passadas, de eras passadas, de dimensões passadas, porque isso também vai ser falado, eu vou conversar muito sobre isso também. E libertar essas pessoas nessa dimensão para que elas pudessem caminhar e seguir em frente no seu destino pessoal. E eu vejo que nesses anos, nesses bons seis, sete anos que estamos fazendo esse trabalho, eu junto com os mentores, tem feito, trazido resultados excelentes. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Querendo mais informações, entre em contato, vai ser um prazer atender vocês. E com certeza, pesquisando sempre, evoluindo sempre, trabalhando sempre com a evolução, com respeito, com ética, para que você tenha melhor resultado. Ok? Um grande beijo e aguardo os próximos vídeos, porque vamos falar muito sobre as técnicas, sobre a radiestesia, a mesa radiônica, sobre como funciona, e como isso tem a ver contigo, nesse trabalho que você provavelmente está buscando. Ok? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto